Fala galera, vou tomar essa cerveja aqui ó, cerveja escura, caracu, eu nunca tomei né, eu vou ver se é boa né, vou experimentar a primeira vez agora, se for boa vou dizer, só um minuto, vou abrir aqui ó, é escurinha mesmo, escutando aqui, Rafaela Santos, ó aqui, caracu, bora lá, talvez escura, puxa, é escura não, olha Eita, vai derramar, vai derramar, é tipo Coca-Cola, bem escurinha, deixa eu esperar um pouquinho aqui que eu vou, dizem que é boa viu, dizem que essa cerveja é boa pra machucado, você tá com hematoma roxo, dizem que é bom pra tomar né, quem tem, tá com Marca roxa, essas coisas, eu não sei se isso é comprovado não, mas dizem que é, vamos lá ver, vou testar É diferente, é diferente da cerveja comum viu, ela tem um gosto de café, daquelas balas, vocês já tomaram aquelas balas de café Tem um gosto de cerveja com balas de café, com café, não é ruim não, é bom, não é ruim não, é boa Deixa eu ver, vou experimentar de novo, peraí É boa sim, é boa mas eu prefiro a cerveja normal viu, mas é boa, eu gostei Pra você tomar um pouquinho assim depois do almoço é boa, tá aprovada